A Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, localizada no centro de Maceió, através do Programa de Incentivo à Leitura do Estado, o Proleira Lagoas, realiza nesta terça-feira, às 8 horas da noite, a sexta edição do projeto Li e Recomendo. A convidada desta semana será a contadora de histórias Rochelle de Assis, com o livro O que o Sol Faz com as Flores. O projeto será transmitido em uma live na rede social Instagram, no perfil da biblioteca, que é o arroba bpegr, arroba bpegr. Segundo a coordenadora da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, Mira Dantas, o Li e Recomendo tem como objetivo incentivar a leitura em tempos de pandemia. Um projeto para que os usuários e futuros leitores possam ser influenciados com recomendações de leituras.